Outra, virou! Mas de repente senti a perna dela Forçar a minha perna, sua meia de cetim A pouco em pouco foi sempre olhando comigo Deu-me um beijo remexido e depois disse-me assim Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha e não vais-te mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É desse jeito que eu mais gosto, podes crer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Vamos embora, minha gente! Estava no baile, fui dançar com uma morena Respeitei a pena, não quis mexer demais Dei só a mão e agarrei sua cintura Com carinho e doçura e não fiz nada mais Mas de repente senti a perna dela Coçar na minha perna sua meia de cintura A pouco e pouco foi sempre olhando comigo Deu um beijo remexido e depois disse-me assim Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha e não vais-te mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É desse jeito que eu mais gosto, podes crer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha e não pares de mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É desse jeito que eu mais gosto, podes crer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe-me a mãozinha e não pares de mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É desse jeito que eu mais gosto, podes crer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe, meu amor Ai mexe, mexe que é bom Obrigado Minha gente, não está fácil Vocês não querem mexer Um Kuduro, pode ser, vamos embora Quero é que vocês dansem A malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo dançou, a moda pegou Hoje é só Kuduro, lá na minha aldeia Vamos, sim, vamos! Vai a morena Kuduro! No vale da aldeia, com tudo que é bom Chegou a morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Não escapou o padre, ganhou-se a cristão O melhor de tudo estava para chegar O meu, é o mei, o meu, ah Com o seu Kuduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai! A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela mulher O povo dançou, a moda pegou Hoje é só futuro para a minha aldeia Na volta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela mulher O povo dançou, a moda pegou Hoje é só futuro para a minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chundou a morena e logo arrasou Aos novos eventos sumiu a tensão Nesta vontade, ganhou-se a cristão O melhor de tudo estava para chegar Ohê, 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 ohá Quando o seu futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela mulher O povo dançou, a moda pegou Hoje é só futuro para a minha aldeia Ohê, 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 ohá Baila morena coutura Ohê, 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 ohá E um, e dois, e um, dois, três, vó A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela mulher O povo dançou, a moda pegou Hoje é só futuro para a minha aldeia Obrigado Obrigado Vamos ver quem conhece Podem cantar à vontade Vamo lá Aqui não chega nada Vamo lá E essas palminhas Vamo lá Eu Último dos teus grandes amores Eu O louco por te dar o meu coração Hoje Te mando essas vinte e quatro flores Recebo e as mulheres Não digas não Quem sabe, bora Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se alguém te perguntar de quem são Põe-se água fresca numa jarra De quem me ama E essas palminhas Vamo lá Se Tu andas ocupada com mil coisas E Perdoa-me se por acaso te interrompi Hoje Te mando essas vinte e quatro flores As horas que por dia penso em ti Bora Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama E se sentires só o teu coração Encontra-te amor Alguém te chama Põe-se água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se alguém te perguntar de quem são Tu respondes são de quem me ama Palminhas Palminhas E agora a última parte toda a gente canta comigo Está bem? Vamos lá, bem alto Quero ouvir Põe-se água fresca Põe-se água fresca Se alguém te perguntar de quem são Se alguém te perguntar de quem são Tu respondes são de quem me amas Muito obrigado Um forte aplauso para vocês Vamos ver quem conhece esta Estes são clássicos Bora lá Nem nos teus cabelos Cobria o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Garra de cigareta Doce e apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Arbas teu destino Vivo sua cor Roubas carinho Onde estão teus olhos tão profundos E o calor nos teus lábios Quero adeus E o filho que bebo Abre a minha ferida Me é criado Mas te quero Para toda a vida Ai, ai, alô Minha amor Estás cigana minha Que vives Minha paixão desesperada Eu te chamo Eu te procuro Por toda a parte Mas alô Estás perdida Ninguém sabe Nem os teus cabelos Cubria o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que eram meus E o filho que bebo Abre a minha ferida Me é criado Mas te quero Para toda a vida Ai, ai, alô Onde estás Siga na minha Que vives Que vives Minha paixão desesperada Eu te chamo Eu te procuro Por toda a parte Mas alô Onde estás perdida Ninguém sabe Nem os teus cabelos Cobria o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Carra de cigana Louça e apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Vendas teu destino Viva sua cor Viva sua cor Louças carinho Nem os teus cabelos Cobria o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Carra de cigana Louça e apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Vendas teu destino Viva sua cor Louças carinho Muito obrigado Muito obrigado Olha a garota de amizinha Bem pessoal e depois Vamos acelerar outra vez Está bem? Isto é assim É duas mais devagarinho E depois Volta a dar Vamos a isso Ela saiu de casa Pelas três e meia Pois a artese Bem deixa da aldeia Perguntou ao padre Se ele tinha tempo Queria um momento Para se conversar Ele perguntou Queres a ave marias Ela respondeu Quantas me vai dar O padre se ouviu E disse para ela Só que vou dar duas Depois da novela O padre deu duas Da primeira vez Para se conversar Seis dias por mês Vai ter que rezar As ave marias O padre deu duas Ela queria três O padre deu duas Ela saiu de casa Ela saiu de casa Pois a artese Bem deixa da aldeia Perguntou ao padre Se ele tinha tempo Queria um momento Para se conversar Ele perguntou Queres a ave marias Ela respondeu Quantas me vai dar O padre subiu E disse para ela Só que vou dar duas Depois da novela O padre deu duas Na primeira vez Para se conversar Seis dias por mês Vai ter que rezar As ave marias O padre deu duas Ela queria três O padre deu duas Na primeira vez Para se conversar Seis dias por mês Vai ter que rezar As ave marias O padre deu duas Ela queria três O padre deu duas Ela queria três O padre deu duas O padre deu duas Ela queria três O padre deu duas Vamos a outra Minha gente Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor garra, bicho Eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor garra, bicho Eu não quero mais Ela faz o dia inteiro Tentando me achar Não aguento Tiqui-tiqui No meu celular Quando mais eu fujo dela E não lhe dou moral Mas ela enche de regado A minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor garra, bicho Eu não quero mais Chego em casa e já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca Falado pelo puto pelo Não estou mais aguentando A cimeira danada Tô descedido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor garra, bicho Eu não quero mais Eu vou deixar ela brincar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrabicho Eu não quero mais Ela passa o dia Tentando me achar Não aguento o tiquitique do meu celular Mas eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recado A minha caixa postal Eu vou deixar ela brincar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrabicho Eu não quero mais Eu vou deixar ela brincar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrabicho Eu não quero mais Muito obrigado. Vamos embora, minha gente. Como é que é? Um dia o cargo me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escutadas Ele disse assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim Você que nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou de mim E só me mexou, me mexou, me mexou Me mexou, me mexou, me mexou Me mexou fora E eu que te fude, que te fude, que te fude Que te fude, que te fude Que te fude, que te fude Duramente escreveste no cu Num com cu, num com cu Num com curso de freiras Te tornaste uma pu Uma pu, numa pu, numa pu Numa pura e donzela Um dia o cargo me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escutadas Ele disse assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim Você que nunca gostou Você que nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou de mim E só me mexou, me mexou, me mexou Me mexou, me mexou Me mexou, vou fora E eu que te fude, que te fude, que te fude Que te fude, que te fude Que te futuramente Descreveste no cu Num com cu, num com cu Num com curso de freiras Me tornaste uma pu Uma pu, numa pu, numa pu Uma pura e donzela Um dia o cargo me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escutadas Ele disse assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim Você que nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou de mim E só me mexou, me mexou, me mexou Me mexou, me mexou Me mexou, vou fora E eu que te fude, que te fude Que te fude, que te fude Que te futuramente Descreveste no cu Num com cu, num com cu Num com curso de freiras Me tornaste uma pu Uma pu, numa pu Numa pu Numa pura e donzela Eu que te fude, que te fude, que te fude Eu te amo com ternura Sara, dá-me leves à loucura Sara, eu te amo com ternura Sara, dá-me leves à loucura Oh, 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 Sara Uma noite eu sonhei Eu juro que até chorei Por ti, querida Sara Oh, 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 Sara Para que fude aquela carta A dizer que já está mais farta De tanto esperar por mim Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar No dia em que chegar Você vai ver Tudo na vida vai mudar Isto tem que acontecer Para a nossa vida durar E em que gritar Para todo o mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Muito obrigado Minha gente Foi um prazer enorme Estar aqui convosco esta noite Muito obrigado por terem vindo Ah, vocês ainda estão aí Ah, está bem, está bem Pensar que já se tinham ido embora Mais uma Mais muitas Mais muitas É assim, olha Eu ganhei a aposta Como é que é saber Até agora só houve três casais Tiveram a coragem de vir A sair para aqui Portanto é assim Estou a ganhar Para aí 20 a 0 Ok? Vocês é que sabem 10 minutos Três casais É pá, combinem Tem tanta gente aqui Combinem entre vocês Para ali, nem que seja fazer assim Na, 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 na Vocês não sabem Não é gracioso O pessoal dança O que é que se passa? O que é que puseram Nessas cadeiras a vocês? O truque está nas cadeiras Essas cadeiras vão ser proibidas Na testeira Passa Vamos embora, minha gente Isto ainda não acabou Queriam vocês